E aqui ela tem os dois bolsos nas costas da calça e é um pouquinho também descentralizado. Isso também ajuda a ter um pouquinho de volume no quadril. Mulheres baixinhas e mais cheinhas, elas podem colocar essa blusa por cima da calça? Não fica feio, não combina? Poder pode. Por exemplo, vou fazer aqui na Leilani. Imagina que você que tá em casa me assistindo, você é baixinha e você tá cheinha, tá acima do peso. Poxa, Nath, tô acima do peso, gosto de usar calça jeans e não gosto de mostrar que é minha barriguinha nem meu quadril. Pode usar a blusa assim, solta? Pode, mas aí você tem que acertar na altura certa. Por quê? Se você usar muito longo, vai te aparentar aqui em cima. Se você usar muito curto, vai evidenciar o quadril. Então tem que ser realmente no meio do quadril. Entendi, tá certo então. Vamos mostrar agora então o antes e o depois da Leilani? Vamos lá, vou vir pra cá pra gente mostrar. E você vai ver, olha só. Então, aí Leilani vira também pra gente, por favor. Vamos acompanhando o seu antes. Então, ó, esse é o errado e agora a Leilani tá com o modelo certo. Não é isso, Thalita? Isso, a Leilani agora tá com o modelo certo e ela já pode ir com confiança. Pronto. Obrigada então, Leilani. Vamos chamar agora a Vivi, que tá chegando com o modelo correto da calça jeans. Ah, já vi a diferença agora. Então quer dizer que a Vivi agora, ela tá com uma calça flare, que é aquela calça aberta ali na parte de baixo. Isso, isso. Chamou a atenção lá pros pés. Só que, como a barra da calça é um pouquinho maior e ela já colocou um salto, já fez toda a diferença. Uhum. Vamos mostrar então o antes e o depois da Vivi pra você que tá em casa, possa ver a diferença. Olha só, no errado, ela tava usando uma calça jeans, que era, ela dobrou, né, a calça e tava com uma rasteira. E agora não, ela tá usando uma calça flare e salto alto. Quer dizer, a calça jeans, gente, com o modelo correto, alonga realmente a silhueta e a gente tá vendo que ela ficou mais alta por causa do salto e por causa do modelo da calça. Obrigada, Vivi. Vamos pra próxima. A Thalita vai explicar aqui pra gente agora o certo e o errado da nossa última modelo, que ainda há pouco tava usando uma calça cintura bem baixinha e tava aí evidenciando as gordurinhas aqui que a gente sempre tem, né, aqui na parte da barriguinha. Vamos mostrar então agora? Então, Nath, o ideal aqui é você não colocar a blusa toda por dentro da calça. Deixa ela um pouquinho por fora e coloca só na parte da frente e coloca um cinto, que vai também dar uma sustentação aqui na região do abdômen. E no caso, como eu falei, sempre procurar uma calça de médio ou mais alto coice. Certo, vamos mostrar então o errado e o certo agora. Olha como a gente, como é diferente, não é verdade? Olha só, no errado, a gente consegue perceber que a blusa tava pelo lado de dentro e evidenciou bastante ali a barriguinha, até porque o branco também já deixa mais em evidência, né? O branco, ele chama a luz, chama a atenção. Justamente por isso que quando você quiser, por exemplo, deixar o seu bumbum maior, coloca uma lavagem mais clara na parte traseira. Isso, exatamente. Se quiser deixar a perna mais grossa, coloca também uma lavagem mais clara aqui na frente, na coxa. Não é isso, Thalita? Isso, um jeans rasgadinho também, fica super legal. Tudo ajuda, né? Tudo ajuda. Agora, pra mulherada que quer, de repente, deixar o corpo ali mais magrinho, quem é um pouco mais cheinha e quer parecer mais magra, qual é o tipo de calça que deve usar? Então, vamos desmistificar que não pode calça flare. Pode sim. A questão é, quando eu uso uma calça flare, ela equilibra a minha silhueta. Quando eu uso a skinny, aí ela vai deixar um parênteses no meu corpo. Realmente, eu vou chamar a atenção aqui pra parte de cima. Então, o ideal pra quem quer realmente parecer mais magrinha, pode pensar que não, mas, realmente, a calça flare, ela ajuda bastante. É a melhor, né? Não usa reta e nem skinny. A calça flare, que é o modelo ali que a Vivi tá usando, a última modelo ali, com a blusinha de franjas, que é aquele modelo que a gente já falou aqui pra você. A barra da calça, ela é maior. E a skinny é aquela calça bem mais coladinha. Hoje até a gente pode dizer que essa aqui é uma calça skinny, né? Isso. Que é toda coladinha. E ali não chega, a do meio não chega a ser uma flare e nem reta. Ela se chama bolt cult, que é uma leve abertura. Mediano. Isso. Adorei, Thalita. Obrigada pelas dicas aqui com a gente. Obrigada a você. Sempre é um prazer. E eu queria agradecer a loja Dona Filipe, que fica ali na Avenida Grande Hotel, no Parque 10, perto do CSU. Obrigada, então obrigada as meninas também lindas que participaram com a gente hoje aqui do Magazine, mostrando um pouco pra você que tá em casa, de como é que você pode aliar a calça jeans aí ao seu biotipo, ao seu corpo. Obrigada mais uma vez, tá? Obrigada. E olha, já já no próximo bloco tem vida animal. Uma curiosidade. Será que os pássaros falam? É o que a gente vai descobrir daqui a pouquinho. E tem também receita deliciosa hoje, né, Ludi? Isso mesmo. O Daniel já tá aqui e ele vai ensinar pra gente um prato, casuela de mariscos, que é uma das novidades que tem esse ano na Rota dos Chefs, que acontece no dia 29 e 30 de agosto. Então não sai daí, que daqui a pouquinho a gente vai entender mais sobre a história desse prato. A gente volta já. Riscos. Um prato boliviano. Acho que eu tô super curiosa pra conhecer, porque a cara tá muito bonita. Corrigindo, na verdade, é um prato equatoriano. E quem vai preparar pra gente é o Daniel Vassalo, que já tá aqui. O Daniel, que algumas pessoas já podem conhecer aqui em Manaus, ele trabalha com hambúrguer no WTF. Só que aí nessa versão da Rota dos Chefs, precisa ter um prato ali que seja de algum país da Amazônia. E o seu, no caso, foi o Equador. Como é que você achou essa receita, Daniel? Bom dia, Manaus. Sim, esse é um prato equatoriano. É feito de fruto de mar, caldo de peixe. Por exemplo, pra fazer esse prato, precisa de dois passos importantes. Primeiro, o primeiro que a gente vai fazer é um fumê. Fumê é um caldo de peixe, que é feito de cabeça de peixe. Que é esse aqui, né? Sim, é esse. Salsão, cebola, ajos, gengibre. Bom, então é cabeça de peixe, salsão, alho e gengibre. Vocês puderam ver também que o sotaque do Daniel é diferente, né? Ele tá há sete meses aqui em Manaus, ele é do Peru. E vai preparar essa delícia pra gente. Vamos começar então a fazer esse outro caldo aqui, Daniel? Isso. O segundo passo é um molho de fruto de mar. Então, para a elaboração desse prato, vamos fazer o seguinte. Primeiro, a frigideira, óleo. Coloca o óleo mesmo. Olha, esses dois passos, o primeiro do caldo de peixe que ele já mostrou e esse que a gente vai preparar agora, são fundamentais pra essa receita, que é uma espécie de sopa, né? Uma sopa de mariscos. Uma sopa de mariscos. E depois, aqui, eu tenho pimentão vermelho, amarelo, cebola, ajos. Então, é a gente. Uma misturinha de verduras. Que vai refogar, fica bem colorido. Só que isso tudo depois vai virar um caldo. Isso. Isso que acontece dia 29 e 30 de agosto, gente. Lembrando que amanhã, sexta-feira, a gente vai ter aqui, ao vivo, a final do concurso, onde a gente tá escolhendo... Entre quatro telespectadores que se inscreveram, a gente vai escolher um pra estar comigo na barraca do Magazine, lá no evento. Dividindo o espaço comigo e com vocês, chefes renovados aqui de Manaus. Excelente. E aí eu vou deixar refogar por quanto tempo? Isso, mais ou menos uns 8, 10 minutos. Depois, o que você vai adicionar é... Acá tenho manteiga. Manteiga. Sim, manteiga. Depois o óleo vai mais um pouquinho de manteiga, né? Isso, manteiga. E vinho branco. Vinho branco. Ou conhac, pode ser também. Então a gente pode ser tanto o vinho quanto o conhaque. Isso. Então agora... E aí deixa evaporar o álcool, né? O que você vai fazer é... Isso tem que confitar, em outras palavras, a fogo baixo, uns 20, 25 minutos. Então não pode ser no fogo alto, tem que ser no fogo baixinho mesmo. E agora, eu aqui tenho casca de camarão. Só casca? Casca de camarão, isso. Então o que você vai fazer é adicionar. Vai confitar esse negócio por uns 30 minutos, mais ou menos. Ah, por isso que tem que ser em fogo baixo e demora tanto tempo, porque... Agora você vai sentir esse cheiro, esse perfume. Hum, cheiroso. É uma delícia, é uma delícia. E aí depois, você já 30 minutos ali, você vai desligar. Desligar e você vai liquidificar com o caldo de peixe. O caldo de peixe, isso. E vai ficar esse molho. Então pronto, olha. Depois que aquilo ali cozinhar, você vai bater junto com aquele caldo de peixe que ele explicou antes, no liquidificador. E aí vai chegar a essa mistura aqui, que ele vai colocar agora na panela. Não fica tão ralinho, né, Daniel? Não, não, não. Você vai ver agora. Primeiro passo, o molho. Esse é o caldo de frutos do mar. Ah, isso. Ok. Agora vamos adicionar... E vai ser misturado com... Com o fumê de peixe. Com o caldo de peixe. Gente, o cheirinho tá maravilhoso. E pelo que eu tô vendo, é uma sopa bem leve, né? Sim, é uma sopa que... É uma delícia porque tem muito fruto de mar. Agora, o primeiro que vai fazer é... Primeiro vai adicionar... O camarão vai do final. O camarão por último. Porque cocina mais rápido. Muito bem. Então, primeiro vai o polvo, o merrillão, lula e concha. Isso. Só os frutos do mar primeiro, porque o camarão ele cozinha muito mais rápido. Então, quando estiver finalizando que eu posso acrescentar o camarão, né? Exato. Agora, o que precisa fazer para este caldo, vamos engrossar. Então, para engrossar, aqui eu tenho maicena com água. Olha. Então, vamos adicionar maicena com água. Muito bem. Lembrando que aquele caldo de peixe e o caldo do camarão já estão temperados com alho, cebola. Isso. Isso. Ele colocou aqui agora, para engrossar este caldo, um pouquinho de água com amido de milho. Isso. Então, a gente, o que vai fazer é deixar aí, cocinar por uns 6, 7 minutos. E está pronto. E já pronto. E aí, gente, vai chegar nesse ponto aqui, vem aqui comigo, Daniel, para a gente mostrar o prato pronto, que é uma sopa de frutos do mar, que vai estar disponível lá na barraca do WTF, no evento da Rota dos Chefs, que acontece no dia 29 e 30 de agosto. E além desse prato aqui, equatoriano, o que mais vocês vão oferecer? Bom, WTF, como você já conhece, temos 6, 7 tipos de hamburguesas, muito gostosas. Espero que a gente de Manaus possa chegar à Rota dos Chefs e experimentar dia 29 e 30. Hamburguesas traduzindo são hambúrgueres. Artesanais, feitas, deliciosas, gostosas. Deliciosas mesmo. Então, olha, chegue cedo no evento, porque a fila costuma ser grande, né, Daniel? Sim, muito grande. E se você quiser experimentar esse prato, você pode ir lá no evento, hein? Vai acontecer no Sambódromo, fim de semana que vem. Obrigada mais uma vez pela sua presença aqui. Adorei conhecer essa nova receita. Graças a vocês. Obrigado, Manaus. WTF, burger. Muito bem, depois vou experimentar. E olha, agora, gente, daqui a pouquinho a gente vai conversar com o Wilson Lima, saber os principais destaques do Alô Amazonas, mas antes, hoje, quinta-feira, daqui a pouquinho tem Na Cozinha com a Lúdia, receita de um quindão, uma sobremesa para o seu fim de semana. E também tem Vida Animal, né, Nath? É isso mesmo, Luz. Daqui a pouquinho a gente vai saber uma curiosidade. Será que os pássaros falam? Se sim, por que será que eles falam, hein? É já já no Vida Animal. Mas antes, vamos fazer o seguinte. Eu adoro quando você que está em casa interage com a gente, deixa seu comentário, deixa sua foto. Vamos então para a nossa página do Facebook? Magazine TV é Crítica. Pode curtir, deixar sua foto, seu comentário. E é para lá que eu vou agora? Deixa eu ver o que o pessoal está preparando para hoje. Suelen Talita, bom dia, menina. Já estou ligadinha no programa. Essas foram as minhas receitas. Bolo de limão e torta de frango cremosa. Suelen, você está de parabéns, porque assim, só de olhar, eu já estou vendo que está bonito e deve estar gostoso também. Vamos para a próxima. Kati, parabéns, meninas, pelo programa. Hoje eu fiz pene ao molho sugo. Hum, que delícia. Eu adoro massa, viu, Kati? Obrigada. Vamos para a próxima. Kate Gomes, olha, Nath, o que eu fiz? Está lindo. Manda um alô para os meus filhotes. Duda e Moisés, do Novo Aleixo. Um beijo, então, para os seus filhos, Kate. E a Kate fez um bolo aí, enfeitou todo com biscoito ao redor. Chocolate é comigo, viu, Kate? Quando puder, coloca uma hashtag aí, assim, Nath Lude, na minha casa, que a gente vai bater aí na sua casa para comer. Então, olha, muita gente participando com a gente. O Socorro Gonzaga, olha, meninas, o almoço, salada com abacate, gergelim. Amo vocês. Gente, está bem light o seu almoço de hoje, né, Socorro? Socorro deve estar de dieta. Eu também estou, Socorro, por isso que daqui a pouquinho eu também vou comer uma saladinha, viu? Obrigada pela participação. Bom, gente, hoje é quinta-feira, dia de vida animal. E hoje, tenho uma curiosidade. Na natureza, os pássaros, eles costumam cantar para trocar informações. Só que quando eles estão em cativeiro, eles emitem sons domésticos e palavras repetidas pelas pessoas. Mas, afinal, os papagaios, por exemplo, falam? É o que a gente vai descobrir agora. Olha só. Repare nestas imagens. Quem nunca ouviu um papagaio imitando frases ou palavras? Mas, por que alguns papagaios imitem sons na floresta e outros imitam os seus donos? Papagaio, ele não fala. Ele imita som. Quando a gente diz fala, a fala é a linguagem humana. Quando você fala, você transmite uma ideia. O que o papagaio faz? Ele imita um som. Muitos papagaios imitam o som que os donos ensinam. É o caso do Pelé. Ele está com a dona Ercene há 18 anos e já aprendeu várias palavras ensinadas por ela. Olha. Como é que você adquiriu o Pelé? Ah, é da minha mãe. Ele era da minha mãe. Só porque a minha mãe adoeceu, ela passou para mim. Eu fiquei com ele. Eu tinha mais outro. E roubaram. Um dia roubaram ele. Ali para a Rua 3. Aí eu saí daqui. Eu cheguei do trabalho e tinha fugido. Aí eu fui atrás. Quando eu cheguei lá, 6 horas da tarde ali para a Rua 3. Aí eu fui. Eu trago meu papagaio e fiquei doida. Trago meu papagaio. Aí eu disse, você não viu meu papagaio não? Eu disse, mas é o conhecido, porque ele chama a vovó. Eu que acabei de falar, ele estava atrás da porta escondida. Vovó! Vovó! Aí eu falei, era bem atrás aí. Pelé é apaixonado por dona Ercene. Ele se dá muito bem com ela. Agora, com as outras pessoas, sai de perto. Olha o que aconteceu comigo. Vovó! Vovó! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Gente, o Pelé... O Pelé acabou de dar um susto aqui na nossa equipe. Ai, meu Deus! Pelé aprontando todas por aqui. Quem foi que ensinou o Pelé a falar o que ele fala? Vovó, a pedir café, a subir? Café? Foi tudo aqui em casa. Vê, vovó! Tá pronto o café? Vovó! Existem outras espécies de papagaios que imitam muitas palavras. O papagaio cinza africano, por exemplo, que vive na África, consegue falar mais de 900 palavras. O papagaio verdadeiro, além de cantar, também imitações domésticos. Agora, quais são as características dessas aves que o diferenciam de outros animais, hein? Eles têm uma região no cérebro muito bem desenvolvida e está relacionada à emissão de som. Outras coisas são questões anatômicas. As aves possuem, entre a traqueia e os pulmões, a seringe. E os papagaios têm essa seringe muito elaborada, com uma musculatura muito bem estruturada, que permite com que eles façam, imitam esses sons com mais facilidade. Bom, agora você já sabe, os papagaios não falam, apenas imitam o que você ensina. E eles podem aprender muito! Ai! Ai, vovó! Muito interessante, né? Eu conheço um papagaio que canta até o hino do Botafogo, imagina só! É só ensinar que eles aprendem, não tem problema nenhum. Bom, agora eu vou aqui para o sofá, porque a gente está recebendo a Cristina Nascimento, ela que adotou esse anjinho de quatro patas, que é o Scooby. O Scooby, gente, ele foi terrivelmente agredido, né, por um homem. A gente mostrou esse caso aqui no Magazine. A Cristina foi até a lixeira onde o Scooby estava e resgatou. Cristina, eu estou vendo agora aqui que o Scooby está com as patinhas aqui em fachadas, mas ele quebrou as patinhas traseiras, é isso? Não. Como é que foi essa história? Quebrou as duas patinhas da frente. Certo. E a patinha de trás está ok? Está tudo bem. E como é que foi essa recuperação do Scooby? Quando você viu ali o Scooby na lixeira, resgatou, levou ao veterinário, como é que foi o tratamento? Foi, eu levei ele ao veterinário e ele fez a cirurgia das duas patas na frente, mas ainda não está totalmente recuperado. Isso ainda vai levar uns meses ainda, ele vai fazer fisioterapia, ele ainda não está andando, vai demorar uns meses para voltar a andar de novo. Mas o médico já deu o laudo de que ele vai voltar a andar. Vai voltar a andar, vai sim. Graças a Deus. Agora você está com o Scooby há quanto tempo? Um mês e 16 dias. Depois que o Scooby estiver aí recuperado, você pretende colocar o Scooby para adoção ou já pensou assim, não, ele já é meu? Não, ele já é meu. Totalmente meu. Ele já ganhou o amor, o carinho de todo mundo da sua casa? De todo mundo. Ele está sendo muito bem amado e cuidado também. Ainda bem, ele merece, né? Depois de tudo que ele passou, não é verdade, Cristina? Com certeza, já sofreu demais. Olha, você que está ligando a televisão agora, a gente está mostrando aqui a história do Scooby e da Cristina. O Scooby, ele quebrou duas patinhas, ele foi tratado e está aqui, vai voltar a andar. E a gente vai mostrar agora para você o que aconteceu com o Scooby. Dá só uma olhada nessas imagens, gente. O Scooby, ele foi terrivelmente agredido por este homem que você está vendo agora aí no seu vídeo. O que é que esse homem fez? Ele arrastou o Scooby até a lixeira e falou que ia matar o animal. Olha só. Oh, que lindo! Então, quer dizer, ele levou o Scooby até a lixeira achando que o Scooby já estava morto. Foi quando a Cristina chegou lá e viu que ele estava respirando. Estava respirando. E aí te deu, assim, uma esperança? Me deu uma esperança e vou levar ele, levei ele para se alimentar ele na mamadeira. Ele não se mexia, estava totalmente duro. Só estava sabendo e estava respirando e eu alimentei ele na mamadeira. Fazia sopinha, botava na mamadeira e alimentava ele. Agora, Cristina, e você precisa ainda de apoio das pessoas que estão em casa? Porque, assim, você arcou com todas as consequências sozinhas, as despesas? Não, teve muita ajuda das pessoas, né? Mas ainda estou precisando, sim, de ajuda das pessoas para a fisioterapia dele. Ele vai ter várias sessões de fisioterapia, né? Muita gente se revoltou com esse caso, né? Muita gente se revoltou. Foi um absurdo. A gente espera muita justiça mesmo. É, porque de acordo com os fatos que a gente tem, o Scooby mordeu o filho deste homem que agrediu o Scooby, não é isso? E aí, ele com muita raiva. Eu sei que os pais ficam indignados. Poxa, se mexer com o seu filho, a pessoa se revolta. Mas nada justifica de a pessoa espancar, né, um animal. Não precisa dessa agressividade toda. Cristina, então, olha, parabéns, viu, por ter tido essa atitude e por estar cuidando do Scooby. Eu espero que ele se recupere logo e que volte a andar brevemente. Ok. Obrigada, viu, Cristina? Obrigada a você. Agora, vamos aqui pra nossa tela aqui da Cascata. Sabe por quê? Na quinta-feira passada, a gente começou a colocar aqui no programa um quadro adote que você que tá em casa pode adotar um bichinho de estimação. E vamos ver agora quais são os bichinhos de estimação que estão pra adoção. Vamos dar uma olhadinha. Olha só, esse é o gatinho Duque. Ele tem um aninho, tá, gente? O Duque, ele já tá castrado, vacinado e vermifugado. O Duque, ele foi resgatado da rua porque ele tava com uma patinha, né, quebrada e a bacia também, estavam fraturadas há mais de uma semana. Então tá aí o contato pra quem quiser, quem tiver interesse em adotar o Duque. É 991-16-4162. Vamos pro próximo. Vamos pro próximo animalzinho, olha só. É uma gatinha, ela tá sem nome, mas você que tá em casa pode dar o nome a ela se adotá-la. Ela tem aproximadamente dois meses, foi resgatada por volta de três semanas. Ela já tomou a primeira dose do vermífago e agora só tá esperando pra ser adotada, viu, gente? Qualquer pessoa que tiver interesse, é só entrar em contato aí pelo número 981-3132-38. É uma gatinha linda, bem filhotinha. E a gente tem mais um animalzinho aqui que tá pra adoção. É a Jaque, olha só, é uma cadelinha tão fofa, Jaque. Ela tem uma deficiência aí nas perninhas por conta de um atropelamento. E o motorista não prestou socorro a esse animalzinho, simplesmente foi embora. É o que acontece muito. A gente vê muitos casos desses por aí. Pra você adotar é só ligar pro número 981-380893. Agora é o seguinte, a gente mostrou aqui na semana passada a Samanta. No primeiro dia que a gente mostrou, ela já ganhou um novo lá. E a cadelinha Laica tá sendo disputada por dois novos donos. Olha só que maravilha. A gente fica tão feliz em saber que as pessoas participam e estão adotando pra dar muito amor e muito carinho a esses animais. Se você tiver algum bichinho que resgatou aí pelas ruas, é só entrar na nossa página do Facebook, Magazine TV Acrítica. Deixa o contato e a foto. Lud, agora vamos pros destaques de hoje do Alô Amazonas? Isso mesmo. Wilson Lima já tá pronto lá no estúdio. Bom dia, Wilson. Bom dia, Ludmila. Wilson, conta pra gente quais são os destaques de logo mais no Alô Amazonas. Bom, a gente vai trazer uma denúncia dos moradores lá do bairro da Betânia. E como vocês trabalham aí com alimentos, preste atenção na denúncia que tá sendo feita pelos moradores. Você tá vendo ali na calçada o que aquele senhor tá espalhando? Ele tá espalhando feijão. De acordo com os moradores, essa empacotadora que fica na esquina, coloca o feijão pra secar ali na calçada. A margem da rua sujeito, o gato chegar ali, o cachorro também chegar ali, fazer xixi e aquela coisa toda. Essa é a denúncia da comunidade. O proprietário disse que não, disse que esse feijão aí é pra ração. Enfim, tá feita aqui a denúncia e nós já encaminhamos esse problema pra devisa. Que absurdo, né, Wilson? Colocando pra secar ali na beira da calçada? Como assim, gente? Não pode, né? Então, mais informações e outras notícias daqui a pouquinho, logo depois do Magazine. Obrigada, Wilson. Até já o meio-dia. E hoje, quinta-feira, tem música ao vivo aqui no palco. A gente tá recebendo Elias Moreira. Seja bem-vindo, Elias. Olá, olá. Bom dia. É um prazer enorme poder estar aqui novamente. É um prazer todo nosso, viu, Elias? Inclusive, gente, o Elias Moreira é uma das atrações musicais da Rota dos Chefes que acontece aí no próximo fim de semana. Exatamente. Já tá tudo preparado pra esse grande evento? Com certeza. Eu vou estar com essa banda maravilhosa aqui, marcando presença lá e fazendo som da melhor qualidade, pro público da melhor qualidade também. Já passou todas as músicas que você vai tocar lá nesse evento? Sim, sim. Já tá tudo certinho, tudo ensaiado, tudo bonitinho, a galera tá afiada. Repertório todo pronto, então. Com certeza. Qual é a música que a galera vai sair do chão pra cantar e dançar muito? Vai ser essa aqui. Vai fazer agora, então? Vamos, então. Elias Moreira ao vivo aqui no Magazine pra você. Vamos dançar. Let's go. E aí 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 Muito bom Daqui a pouquinho tem mais Elias Moreira ao vivo aqui no Magazine e no próximo o bloco tem sobremesa Que delícia Na cozinha com a Luz tem receita de um quindão muito fácil de fazer e super gostoso não sai daí, a gente volta já E hoje, quinta-feira, é dia do quadro Na Cozinha com a Ludi. E olha, hoje é dia de sobremesa. Um quindão da dona Maria de Lourdes, uma receita que faz muito sucesso na família dela e que agora pode fazer sucesso na sua família também. Aprende aí! Hoje eu vim até o bairro Alvorada 2 pra conhecer uma daquelas receitas de família, sabe? Que passa da mãe pra filha, pra neta, até a bisneta. O prato de hoje no Na Cozinha com a Ludi é o quindão da dona Maria de Lourdes. E ela já tá aqui pra contar a história desse quindão. Tudo bom, dona Maria de Lourdes? Me conta, como é que foi? Essa é uma receita da sua mãe que aí foi sofrendo algumas adaptações até chegar ao que é hoje? Isso. Acho que eu tinha uns 12 anos de idade quando ela começou a fazer e pediu assim pra que eu aprendesse, né? Que quem sabe um dia eu não ia precisar e sempre eu estou precisando dessa receita. E é uma coisa assim que eu faço com muito carinho, porque foi ela que me ensinou, né? E pra manter essa receita dentro da família, a senhora já tá encaminhando a neta, ensinando? É, ela é muito interessada, né? Então ela já tá tentando fazer e vai aprender. E ela é a responsável da gente estar aqui hoje, porque ela que mandou o e-mail pro Magazine, a Eduarda que é fã do programa. E ela vai lhe entregar o avental aqui do Na Cozinha com a Ludi, porque a senhora hoje é a participante. E esse avental é uma lembrança que eu quero deixar aqui pra toda vez que vocês forem pra cozinha lembrarem de mim. Muito obrigada. Eu que agradeço. E Duda, me conta, essa é uma receita que você gosta de comer? Gosta de fazer? Como é que é? Gosto. É muito gostosa do que a minha avó faz, né? E eu tô aprendendo, assim, a cada dia que ela faz muitas coisas gostosa. Então eu tenho que aprender pra passar pra minha geração também, né? Passar pras tuas filhas, quem sabe? Olha que linda, é uma receita que vai ficar pra família toda. Isso é muito importante, né? Com certeza. E agora elas vão dividir essa receita com a gente, porque a Duda vai ajudar a vó na cozinha. Pode? Pode sim. Então vamos lá. E olha, essa receita, a dona Mari tava me contando uma história que eu não sabia. Foi uma receita que surgiu com as freiras em Portugal? Não, porque a origem do quindim, ele é português, né? Mas o nome quindim, a origem dele é africana. E tem várias origens, né? E é interessante, assim, que toda vida que a gente vai em busca, a gente acha coisas novas, né? E ontem à noite eu tava fazendo uma pesquisa sobre ele e eu encontrei uma outra pesquisa que as freiras usavam, né? Bastante ovos pra passar a clara na roupa pra ficar dura e as gemas ficavam sem nenhuma utilidade. E elas utilizavam essas gemas pra fazer esse doce. Olha só que interessante, essa eu não sabia. E o que que significa quindim? Quindim significa encanto e dengo. Olha, que delícia! E é isso que a gente vai aprender agora, a fazer essa receita maravilhosa do quindão da dona Maria. Como é que é o modo de preparo, dona Maria? O modo de preparo é uma lata de leite moça, a mesma medida do leite moça, de leite líquido, 280 gramas de açúcar, 150 ml de coco ralado, uma colher de sobremesa de manteiga, quatro gemas, quatro ovos inteiros. Bate tudo no liquidificador. Unta a forma com manteiga, polvilha com açúcar. Leva ao forno e banhe Maria por 50 minutos. E finalmente o quindão ficou pronto, lindo aqui. Chegou o momento de experimentar. A neta ajudou bem hoje? Ajudou. Sempre ajuda muito, né? Sempre ajuda muito, isso. E agora ela já sabe a receita pra passar pras próximas gerações e a gente vai experimentar essa receita que a dona Maria passou aqui pra gente. Vamos lá? Ver se ficou bom, dona Maria. Bom, como eu já esperava, está uma delícia. O corpo faz muita diferença, né, no quindão? Faz. Muita diferença. Cantezinho, assim, quando a gente vai comendo, docinho. É uma das sobremesas que você mais gosta? É. É? Eu amo isso. E quando a vovó faz, então melhor ainda. Uhum. Olha, eu quero agradecer muito as duas por ter feito essa receita aqui pra gente, mostrado tudo pra gente. E parabéns, viu, dona Maria? Muito obrigada. Ela trabalha muito bem com a cozinha. Muito obrigada. E eu quero agradecer a oportunidade que você me deu, né? Eu tinha um sonho e hoje eu estou realizando esse sonho com você. Ai, que lindo. Eu que fico muito feliz. E agradecer a ela também, né, por ter me patrocinado essa... Sugesto, essa oportunidade, né? Muito obrigada. Olha. E a você também, muito obrigada, tá? Por você ter realizado o meu sonho. Imagina, eu que fico muito agradecida de você me receber na sua casa, me dar esse prato maravilhoso pra experimentar e dividir com a gente. Obrigada mais uma vez. Fico muito feliz de ter conhecido vocês. E olha, vou mandar um beijo ali pra todo mundo? Beijo, gente. Até a próxima. Agora vamos comer. Tchau. Olha, beijo Duda, beijo Dona Maria, adorei conhecê-las. E você aí que está assistindo, participe também do Na Cozinha com a Lúdia, o pessoal que posta na nossa fanpage, né, Nath? Mostra um prato incrível. Manda o contato pra vocês pra gente gravar um Na Cozinha com a Lúdia aí na casa de vocês. É isso mesmo. É, Lúdia, vamos fazer o seguinte então? Vamos pro palco agora falar com o Elias? Vamos, já já conversar com ele, porque ele é uma das atrações do evento Rota dos Chefes. E por falar em Rota dos Chefes, amanhã é a grande final. É isso mesmo. E o magazine vai estar fervendo. Vamos dar uma olhada, olha só. Esses são os dois finalistas. A Natividade, que fez a teta de moça, que é uma espécie de coxinha, e o Gerson fez uma quiche. Leva peixe, banana, um prato bem regional. Amanhã, os dois vão se enfrentar. Nós vamos ter três chefes que participam do evento aqui, como jurados. E eles vão escolher um dos dois, Natividade ou Gerson. Gerson ou Natividade, para estarem comigo na barraca do magazine, no evento que acontece no dia 29 e 30. Eu tô super ansiosa. Eu imagino como está o coração dos dois. Eu acho que hoje eles não dormem não, viu? Também acho. Eles não dormem porque na quarta-feira, na última quarta-feira, quando a dona Natividade estava aqui no magazine, ela falou justamente que ela não conseguiu dormir a Mônica também não, que disputou aí com ela. A Natividade levou a melhor e está agora na final, vai disputar com o Gerson. Então assim, as pessoas ficam realmente tensas, ficam ansiosas, porque é um momento muito importante para elas. Vão ter a oportunidade de estarem na barraca do magazine, a Lúdia vai estar lá. Então assim, vão poder vender os pratos que eles fazem e ganhar dinheiro. Então é muita tensão, é muita ansiedade e tudo isso você vai conferir amanhã aqui no magazine. O programa, olha, vai esquentar com essa grande final. Quem será que vai ganhar, hein? Ah, eu tô super ansiosa já. Gerson na atividade. Agora vamos aqui, né, para o palco, Lên Lúdia. Isso. O Elias já estava assim, ó. Eu cheguei aqui no palco e ele já estava no clima. Elias vai se apresentar no dia do evento, no dia 29, né Elias? Duas horas de apresentação. Então, além de comer muito bem, ainda vai poder ali apreciar o show do Elias e da banda. Apresenta a sua banda para a gente. Pois é, essa banda do Elias Moreira. Wilson Bass, Wilson Assis, diretamente de Maracapuru, para todo o Brasil. De Santarém, Neto Antunes, na batera. Volta, 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 volta. Quando ele for apresentar o primeiro, tem que dar uma palhinha e depois a bateria dá uma batidinha também. Tem que ser tudo assim aqui. Cadê? Vamos ligar aqui o som, né, gente? Aqui não é playback, gente. É, tudo ao vivo. Já tá liberado o som. Vai lá, de novo, Elias. No contrabaixo, Wilson Assis. Aê! Na batera, Neto Antunes. Oi! E nos teclados, Diego Freitas. E no vocal, Elias Moreira. Aê! Agora sim! Muito bem, olha. E você que quer acompanhar o Elias Moreira, toda quarta e sábado você tem dois lugares fixos que você tá tocando, né? Isso, toda, assim, aberta ao público mesmo, todas as quartas no Alegro, ali no Amazonas Shopping. E aos sábados, na feijoada ali do Caesar Business, a partir do meio-dia, né? E aí tem uns eventos privados também, quem quiser contratar Elias Moreira e banda, 9345-5538, 9345-5538. E aí contratar essa galera, a gente vai fazer o som aí e vai animar sua festa. Muito bom! Olha, Elias, muito obrigada pela participação aqui com a gente. A banda do Elias também, obrigada, viu, meninos? Sejam sempre muito bem-vindos aqui ao Magazine. As portas aqui da nossa casa estão abertas pra vocês, viu? A gente agradece de coração, viu? Obrigada pela participação. E amanhã a gente tá de volta, logo depois, hoje em dia, com a final do concurso Você na Rota dos Chefes. O evento está chegando e nós vamos escolher um participante pra estar na barraca do Magazine. Você não pode perder o nosso convidado especial. Beijo, fique com Deus e até amanhã. Beijo, você fica agora com o São Lima no Amazonas, mas antes, vamos, é claro, ao vivo de Elias Moreira aqui no Magazine. Vamos lá. Vamos lá. E lembrando que dia 29, Elias Moreira e Banda lá na Rota dos Chefes, no sambódromo. Um, dois, três, três. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Oh, 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 yeah I hate to do this You leave no choice I can't live without her Love me or hate me We will be boys Standing at that altar Oh, we will run away To another galop Say you know You know she's in love with me She will go anywhere And I can't have a daughter for the rest of my life Say yes, say yes, because I need to know Say a lyric that's a blessing to the day I had to look at my bread Dia 29, na rota dos chefes, Elias Moreira e Banda Why don't you know he meant to? Why you gotta be so rude? I'm gonna marry, fala o que que você quer dizer Marry that girl, marry her anyway Marry that girl, no matter what you say Marry that girl, and move to your family Why you gotta be so rude?